Essa exposição de hoje, ela está inteiramente baseada, embasada, no texto Psicanálise e Psicoterapia Breve de Simon. Eu vou colocar aqui o nome dele completo, o nome do autor, né? A gente está se baseando aqui nessa exposição, o nome dele é em... Brian Simon, eu acho que é assim que pronuncia. É um texto muito interessante, um texto bastante curto, breve, de quatro páginas apenas, porém, quem estuda Psicanálise e as terapias, as psicoterapias, né? Quem está no curso de Psicologia, a meu ver, pode se beneficiar bastante dessa explicação simples a respeito das abordagens psicoterapicas. Lembrando também que saber das abordagens, dos tipos de abordagem psicoterapica, dos caminhos metodológicos, como a gente está propondo aqui, como foi proposto no texto, é importante também para os pacientes. Muitas vezes, um paciente chega e aí ele diz, ah, eu já fiz várias, eu já venho de vários outros psicólogos, fiz várias terapias e aí você pergunta o nome da terapia, da abordagem do psicólogo e eles não sabem, relatam, né? Não se sabe. Não sabemos se, de fato, o psicólogo que os atendeu realmente não falou ou que... ou... e falou e eles não deram atenção, né? Então, assim, muitas vezes você pergunta e eles dizem que o psicólogo que os atendeu nem disse, não explicou qual era o modelo teórico, a abordagem a qual ele se norteava para desenvolver a sessão de terapia. Então, esse modelo aqui, né, proposto, ele facilita bastante, não só para quem está estudando, quem é estudante de psicologia, quem está fazendo alguma especialização, mas também para os pacientes. então, é... a primeira pergunta que se coloca é o que é uma psicoterapia? é... e... e aí a gente pode tentar responder essa pergunta através da... da observação das diversas formas de abordagem psicotérpica que, justamente, elas repousam em três caminhos metodológicos, né? Então, a psicoterapia, ela teria um eixo médico, né? É o modelo médico, que é o original, na verdade, é o modelo clínico, médico ou clínico. Temos, também, o modelo pedagógico ou educativo, deixa eu colocar aqui. E temos o modelo psicanalítico, que é aquele que propõe ser um método investigativo. Não pensem que essas... que essas distinções sejam aleatórias, sejam sem sentido, porque não são. Então, assim, o método... o modelo médico, clínico, é... é... o conceito de psicoterapia, ele provém justamente dele do modelo clínico. Ou seja, psicoterapia, tratamento... é... psicológico, né? Então, tratamento da mente, tratamento da psique. Então, a terapia aqui, psicoterapia. Então, a gente já sabe que trata-se de um tratamento, né? Então, é... e aí, nesse caso, o terapeuta, nesse modelo, ele é o mestre. O terapeuta é aquele que sabe... que tem as ferramentas pra ajudar o paciente. Esse sujeito, ele é o paciente. Então, se o terapeuta é aquele que sabe... e é aquele que pode curar esse paciente... Então, esse paciente, no caso, que é o doente... Nesse modelo, o interessante é que a gente percebeu que é justamente isso. Deixa eu só apagar aqui. O paciente é o doente... Paciente... É... o doente... E o médico... Olha que curioso, né? É o normal. Ou são, né? Ou... Sal da água. Digamos assim. Só que... Esse tipo de método, ele é... Ele vem sendo, há um tempo já, bastante criticado, né? Visto que... Essa relação de normalidade, patologia, ela é muito tênue, né? Então... E aqui, o paciente, né? Ele teria que... Que assentar o tratamento de maneira passiva. Então, o paciente, ele é passivo, né? No seu tratamento. Já o... Agora, vamos passar pro modelo... É... O modelo pedagógico, né? Que é o modelo educativo. O modelo pedagógico ou educativo, ele já... Ele já surge com uma crítica a esse modelo médico. Então, no modelo pedagógico, que tenta escapar desse modelo médico, O indivíduo, ele é considerado como possuindo um obstáculo. Alguma coisa aconteceu. Houve uma interrupção em sua aprendizagem. Então, pra o modelo pedagógico, pra esses terapeutas que... Que estão embasados nesse tipo de modelo, eles acreditam que... Que a doença é um distúrbio de aprendizagem. É uma dificuldade do sujeito se adaptar ao meio. É como se o sujeito tivesse ferramentas que entraram no desuso. E também não consegue, por causa da patologia, por causa da neurose. Ele não conseguiria desenvolver estratégias comportamentais funcionais. Ele precisaria do terapeuta pra aprender essas... Pra destravar, digamos assim. Pra destravar esses obstáculos que surgiram nessa capacidade de aprendizagem. Então, aqui a patologia é justamente um distúrbio de aprendizagem. Eu vou até anotar aqui. O interessante é que a psicoterapia justamente avisaria retirar esses obstáculos. E até mesmo completar o processo de aprendizagem que foi interrompido pela neurose. Então, esse modelo pedagógico que a gente percebe hoje, né? Com as terapias comportamentais, com a análise do comportamento aplicada. A própria TCC, que é a Terapia Cognitiva e Comportamental. Ela se encaixa muito bem nesse modelo pedagógico. E ela possui um planejamento, duração e diretividade. E por isso que ela casa bem com as terapias breves, né? Porque ela é bem diretiva, né? Ela propõe justamente ajudar o paciente a realmente desenvolver essas estratégias comportamentais mais funcionais. Por isso que não leva tanto tempo, né? Então, no geral, ela tem um planejamento, duração e diretividade já bem determinado a priori. Então, uma coisa interessante é que nesse modelo, a neurose seria uma aprendizagem. Então, o sujeito, ele aprendeu a se comportar de uma forma patológica. E a psicoterapia, ela seria uma reaprendizagem. Nesse sentido, o terapeuta, ele entraria aqui, ó, com um professor. É um professor. E o paciente, ele seria um aluno. Interessante, né? Porque o terapeuta, no caso, é aquele que sabe, é o professor que vai ensinar, né? Através da psicoorientação, a psicoeducação, a esse aluno, que é o paciente, maneiras mais adaptativas de comportamento. Então, espera-se, nesse caso aqui, né? No caso do modelo pedagógico, nós superamos a ideia de que o terapeuta é normal, né? E de que o paciente é doente, porém, permanece a relação dirigente e dirigido, né? Então, o terapeuta, ele continua sendo o mestre. Ele é o mestre. E o paciente, ele é o dirigido, né? É aquele que não sabe, que não tem meios pra se autorregular, pra desenvolver outras estratégias comportamentais. E esse terapeuta, ele vai ajudar. Ele vai auxiliar nesse processo. Já o modelo psicanalítico, seria um modelo que estaria muito mais relacionado... O modelo psicanalítico, ele estaria muito mais relacionado ao método científico, à ideia da investigação científica. Por quê? Porque abandona completamente a ideia de tratamento, cura ou ensino. Então, pra esse modelo psicanalítico de investigação, haveria sempre uma descoberta. Um saber que não se sabe. Não é à toa que o próprio Freud, isso a gente já percebe em Freud. Ele diz que a psicanálise, ela não é uma disciplina da medicina, um saber médico, nem um saber da psicologia. A psicanálise é um conjunto de teorias, é um método investigativo a respeito do inconsciente. E um conjunto de práticas, tratamento também, de doenças, de neuroses, segundo o que Freud fala. A partir desse método, desse conjunto de conhecimentos. Então, pra Freud, a psicanálise é um método novo, é diferente. Ela não se enquadra nesse modelo médico, nem psicológico. A razão pela qual qualquer pessoa, pelo menos Freud diz isso, que tenha um ensino superior, que tenha o terceiro grau, pode ser um psicanalista. Se, claro, obedecer alguns critérios que ele coloca. E a gente pode perceber esses critérios bem disponibilizados, bem dispostos, lá naquele análise terminável e terminável. Ele diz bem direitinho quais são os critérios. Então, assim, o modelo psicanalítico que ele propõe é a investigação, abandonando a ideia do tratamento, da cura ou do ensino, né? A finalidade não é o aprendizado, como no método pedagógico, e sim a descoberta. E aí, eu me lembrei, lendo isso, do que o Paulo Picasso diz, né? Ele dizia assim, eu não procuro, eu acho. E é bem isso que acontece no método psicanalítico. O Freud, naquele, nas conferências introdutoras sobre psicanálise, parte 2, ele faz até uma comparação do método psicanalítico com o método maiótico, o método socrático, né? Então, o paciente, o analisante, ele não sabe que sabe, né? E o analista, ele não sabe sobre a verdade do sintoma do paciente, né? E o paciente, ele tem a chave do seu sintoma, só que ele também não sabe. E o processo psicanalítico seria justamente esse processo de investigação desses conteúdos inconscientes. E, aos poucos, esse paciente, esse analisante, ele começaria a realmente completar as lacunas relacionadas a essa memória dele. E ele, dessa maneira, ele começaria a entender o sentido do seu sintoma. Então, nesse modelo, o terapeuta, ele é aquele que não sabe. Ele não sabe. Claro que, segundo o Lacan, né? Tem que haver uma suposição de saber. Mesmo que o terapeuta, ele saiba que não sabe, essa suposição de saber, ela existe no analisante. Para que alguém consiga estabelecer uma transferência com o analista, esse alguém precisa acreditar que o analista sabe sobre a verdade do seu sintoma. Então, é o que o Lacan fala sobre a função do sujeito suposto saber. O paciente, esse é que não sabe mesmo, né? Que acha que não sabe, na verdade. Ele não sabe, ele não sabe que sabe. O terapeuta não sabe e o paciente não sabe que sabe. Dá pra ver aí? O paciente não sabe que sabe. Então, a relação aqui, ela é de colaboração. Colaboração. A relação é de colaboração. Ela é enfrentada rumo ao desconhecido. Então, o terapeuta e paciente, eles não usam a memória. E sim a capacidade de lidar com o não sabido. E até com o sem sentido. É o Lacan vai dizer depois. Poxa, ele mexe mais tarde. Ele vai falar sobre o sem sentido. Muitas vezes, não vai ser uma descoberta. Vai ser uma criação. O sujeito, ele vai dar sentido ao sem sentido. Ele vai inventar uma maneira de perceber os fatos que aconteceram, digamos assim. Na perspectiva do aprendizado, o terapeuta ficaria apenas no conhecido. O terapeuta, no caso, é a crítica, né? Porque esse terapeuta, ele ficaria naqueles processos que ele já passou, ele mesmo. E também naquilo que ele conhece. Ele ficaria muito focado na função self, na função do ego do paciente, né? E cognitiva. E no método psicanalítico, não. Terapeuta e paciente, eles precisam suportar a angústia e o desamparo dos caminhos do inconsciente. Terapeuta e paciente não tem um plano a priori, como tem no modelo pedagógico. E também não tem um tempo pré-estabelecido, né? Então, assim, qual modelo escolher? E aí, a gente pode responder. Vai depender do objetivo. Depende do seu objetivo. Depende do objetivo. Por quê? Porque se o objetivo é a cura, com a remoção do sintoma, reversão do quadro clínico. Então, o objetivo aí, o modelo é o modelo médico, né? Se o objetivo é o reajustamento, é a adaptação às várias realidades, interna ou externa, que exigem novas respostas do sujeito, já que as respostas anteriores que ele dava não são suficientes. Então, o modelo que esse paciente precisa seguir, o modelo terapeuta-paciente, é o modelo pedagógico. Porém, se o objetivo é conhecer a essência da individualidade de uma pessoa, aí sim, aí a modalidade da psicologia, da psicanálise, né? Das terapias psicodinâmicas, elas podem funcionar e funcionam muito bem. Então, cada modelo médico, pedagógico, psicanalítico, cada um, ele tem as ferramentas, né? Para lidar com o seu objeto de estudo. Só que é sempre bom que esteja bem claro qual é o objetivo, tanto do terapeuta, quanto do paciente. E até a próxima. Obrigado.